Senhor presidente, senhoras e senhores, são muitas as matérias a serem debatidas em bloco. Evidentemente não dá tempo de falar de cada uma delas aqui, mas nós vamos ter o Colégio de Líderes de segunda-feira, nove da manhã, que é o primeiro Colégio de Líderes, e vão poder, de forma atenta, fazer o debate uma por uma, com o devido respeito que as categorias merecem. Senhor presidente, o grande problema que nós vamos encontrar em todas elas, o que é de comum, diz respeito ao parcelamento da proposta de reajuste. Essa é a reivindicação dos profissionais aqui do DETRAN, que resistiram até essa hora aqui dentro. Essa é a reivindicação dos policiais civis, é a reivindicação dos bombeiros, dos policiais militares, de todos eles. Até porque esse parcelamento, presidente, na melhor das hipóteses, leva um ano de uma parcela para outra, como é, por exemplo, o caso do DETRAN. Mas no caso dos policiais, para que vocês tenham uma ideia, leva sete anos. Sete anos. São sete parcelas, ano a ano. Nós fizemos diversas emendas, algumas em bloco com alguns deputados ou não, mas diversas emendas reduzindo essas parcelas e, onde for possível, anulando essas parcelas, fazendo com que isso possa ser feito de uma vez só. Qual é o grande debate a ser feito? Não foram poucos os momentos, deputado Roberto Henriquez, que preside essa sessão, que eu vim a essa tribuna falar sobre a questão orçamentária do governo do Estado no governo Cabral. O governo Cabral, que completa agora oito anos, ele leva a dívida do Estado de R$ 40 bilhões para R$ 81 bilhões. Ele simplesmente faliu o Estado do Rio de Janeiro, por completa incompetência. O governo Cabral, que anuncia, através da sua base aqui, uma série de investimentos, se esquece de dizer o crescimento da dívida do Rio de Janeiro. Isso feito com o enorme sacrifício do conjunto de servidores públicos, que, ano a ano, lotam essa casa brigando pelos seus reajustes. Quando chega no final, as propostas que chegam em bloco são 30 mensagens enviadas no apagar das luzes desse governo. 30 mensagens. Isso é de uma irresponsabilidade atroz. 30. Isso chega aqui para que a gente não tenha tempo de fazer o debate correto, para que a gente não consiga se reunir com as categorias e fazer boas e qualificadas emendas, e para que a gente não tenha tempo. Eu não acredito mais em coincidência no momento de hoje. Não acredito mais. Posso até acreditar em incompetência, mas não em coincidência. É para que não possamos mesmo fazer o debate qualificado que caberia ao Parlamento fazer. Nesse sentido, presidente, o governo Cabral não utiliza sequer o mínimo que ele poderia utilizar pela lei de responsabilidade fiscal para pagar os servidores públicos. O limite prudencial não é atingido ano a ano pelo governo Cabral. São inúmeras as isenções para construtoras, para empreiteiras, que financiaram as suas campanhas sucessivas, como por exemplo a Delta, como por exemplo a Odebrecht, que tiveram inúmeras facilidades econômicas e que ano a ano se optou por um projeto de desenvolvimento do Rio de Janeiro que levou o nosso orçamento a um grande déficit. O Rio hoje arrecada 74 bilhões por ano. A sua dívida é maior do que a de um orçamento de ano inteiro. Se hoje fôssemos, deputado Wagner Montes, pagar a dívida, se gastássemos o orçamento de um ano inteiro, não pagaríamos a dívida inteira do governo do Rio de Janeiro. Com enorme responsabilidade deste governo que finda nesse momento. Então, é essa a razão que não quer ter tempo para debate do não cumprimento do pagamento das dívidas das perdas salariais em parcelas menores ou em parcela única, como é o grande desejo de boa parte das categorias. Não fazem isso porque endividaram o governo para governar para os seus sócios, para governar para os seus amigos. E no final desse governo catastrófico, quem paga essa conta são os servidores de todas as categorias que agora não lotam essa casa para dizer que não aceitam receber em dois anos, em sete anos, em nove anos. Porque é inaceitável que depois de tamanha incompetência administrativa, para não falar de outras coisas, o sacrifício seja pago por esses servidores. Fizemos uma série de emendas, fizemos uma série de emendas consertando essa injustiça. Vamos para o Colégio de Líderes sabendo que somos minoria, mas uma minoria, deputados, que o tempo inteiro teve coerência e que nesse momento vai poder sustentar aquilo que está dizendo. Diferente de maiorias que oscilam e que não têm firmeza naquilo que falam. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.